Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? De como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Senhor, te peço perdão. Senhor, te peço perdão. Senhor, te peço perdão. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 80 Por que razão Maria é virgem? Deus quis que Jesus Cristo tivesse uma verdadeira mãe humana, reservando a si próprio a paternidade do seu filho, pois desejava estabelecer um novo início que não se devesse às forças humanas, mas só a ele. A virgindade de Maria não é uma noção retirada da mitologia, mas está basicamente ligada à vida de Jesus. Ele nasceu de uma mulher, mas não teve um pai biológico. Jesus Cristo é um novo início, instituído no mundo pelo alto. No Evangelho segundo São Lucas, Maria pergunta ao anjo Gabriel, Como será isto, se eu não conheço o homem? Ou seja, não dormi com nenhum homem. O anjo respondeu-lhe, Embora se tenha troçado da igreja desde o princípio, por causa da sua crença na virgindade de Maria, ela sempre acreditou que aqui se tratava de uma virgindade real e não meramente simbólica. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Quem é esse que não se cansa de chamar? Que nos espera e nos estende a mão? Quem é esse que por amor se deu numa cruz e os pecados tirou dos nossos corações? quem é esse quem é esse que não se cansa de chamar? Quem é esse que nos espera e nos estende a mão? Quem é esse que por amor se deu numa cruz e os pecados tirou dos nossos corações? Ele é Jesus o Rei dos Reis e Senhor Ele é fonte de paz e de amor é Jesus o nosso Salvador digno de todo louvor vamos te aclamar nosso Senhor quem é esse que não se cansa de chamar? que nos espera que nos espera e nos estende a mão quem é esse que por amor se deu numa cruz e os pecados tirou dos nossos corações? Ele é Jesus o Rei dos Reis o Rei dos Reis e Senhor Ele é fonte de paz e de amor é Jesus o nosso Salvador digno de tudo louvor vamos te aclamar nosso Senhor quem é esse que não se cansa de chamar? Amém